No Brasil, cerca de 70% dos partos são cesáreas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 15% dos nascimentos exigem cirurgia. Para reduzir o número de partos marcados sem recomendação médica, a ANS lançou uma campanha em defesa do parto natural. Essa empresária é mãe dos gêmeos Davi e Lucas, que nasceram em uma cesariana. Novamente grávida, uma complicação exigiu outra cesárea. Eu estava com redução acentuada do líquido amniótico. Então também tivemos que fazer uma cesárea de emergência também naquele mesmo dia. É um direito da mulher decidir sobre o tipo de parto, assim como o direito dela também se informar antes da escolha. No caso da Jussara, as duas cirurgias foram necessárias, mas nem sempre é assim. Sim, 340 mil bebês nascem por ano aqui no Brasil antes das 36 semanas. São seis partos prematuros a cada 10 minutos. E muitos deles ocorrem por medo da dor, comodidade ou rapidez. Decisão que pode trazer riscos para a saúde da mãe e do bebê. O parto normal, vaginal, natural, é a maneira fisiológica para dar à luz e garante algumas vantagens. Para a mãe, menor tempo de recuperação, menos risco de infecção, facilita o início da amamentação. Para o bebê, leva maior facilidade para respirar, maior atividade ao nascer, maior receptividade ao toque. Para se ter uma ideia dos mais de um milhão de partos realizados em 2018, 70% foram cesáreas, quando a OMS recomenda até 15%. Preocupada com essa estatística, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma campanha que pede respeito ao tempo de nascimento do bebê. Talita e o marido consideram o parto um ato único de muito amor. Por isso, a chegada do filho foi da forma mais natural possível. A gente sempre sonhou em ter um parto normal. A gente estava se planejando e se organizando nesse sentido, com todo acompanhamento médico.